Sem gritar, sem gritar, sem gritar. E aí, família Tricolor, falando baixinho, tudo bem com vocês? Hoje, ó, vocês, amigos torcedores dos clubes, amigos São Paulina, amiga São Paulina, vocês falaram ontem, então a partir de hoje vou desencanar com esse negócio do tempo do vídeo, porque aí eu fiquei assistindo o vídeo depois e aí ficou horrível, porque eu quero gravar rápido pro vídeo não ficar longo, aí fica tudo atropelado, eu já falo cuspindo, a minha dicção é péssima, então a partir de hoje prometo que eu vou levar o tempo que for pra falar, vou evitar que o vídeo não fique mais chato do que normalmente é, então muitos de vocês falaram, Bruno, desencana com esse negócio do tempo, a gente ouve as informações aqui, porque tem muita gente que me critica, que eu falo muito e que a pessoa às vezes quer entrar aqui, quer ver as informações rápido, em dois minutos, mas não é, aqui você sabe que é a nossa terapia diária. Então a partir de hoje prometo, ou pra felicidade de alguns e pra desespero de outros, o tempo que levar o vídeo levou, aí você vai assistindo em duas partes, assiste um pouquinho no celular e indo pro trabalho, pra sua esposa não me xingar e não xingar você, então a gente vai na manha. Tô assistindo a Liga dos Campeões, ontem se vira o gol do, a gente tava falando do jogo do PSG, se vira o gol do Mbappé, me lembrou muito o Calazans, mais um que vocês queimaram, né, a torcida do São Paulo queimou o Calazans, a torcida do São Paulo queima jogador, isso aí me lembrou muito o Calazans, naquela arrancada, aquele drible a dois, olha as contratações do São Paulo, Calazans, Cuca, tá na sua comanda essa, né, Cuca? E a torcida do São Paulo queimou o Calazans, que ele tá aí. A melhor coisa que o Calazans fez no São Paulo foi tirar aquela foto com o Camelo, lembra que eu mostrei aqui num vídeo? E agora tá jogando o Liverpool aqui, Inter de Milão, o Bayern tá perdendo, tá no intervalo do jogo, tô gravando um vídeo um pouquinho mais cedo. Vamos lá com as informações, já vou, já começo sempre, os nossos vídeos tem um padrão, né, abre de um jeito, aí a gente fala, a gente faz sempre uma correção do Magrozelha, que eu falei, ontem eu falei 97, 97, não sei que ano que eu falei do jogo do São Paulo, do primeiro gol de falta do Rogério Senna, lógico que eu falei errado, é 97, 30 anos, cara, eu fico pensando, eu sinceramente não me lembro onde eu tava nesse gol, não vou ser mentiroso, mas o tempo passa, né, a gente vai ficando velho há 30 anos, amigo, então obrigado pela correção aí, todo mundo que corrigiu. E vamos falar do Anfute, antes da gente chegar com as notícias, o melhor aplicativo futebol pra celular, tava acompanhando aqui o alerta de gols dos, do minuto a minuto do Anfutebol, pra ver e chega a notificação do gol do Salzburg, que tá jogando lá com o Bayern, você confere o aplicativo, acompanha os jogos minuto a minuto, é legal pra caramba. Quando você for acompanhar o São Paulo amanhã, e até porque, por causa desse, cada dia transmite num lugar diferente os jogos, nos streams aí, é legal você ter o Anfute, porque ele te notifica onde tá passando, dá o alerta de gols, então baixa aí, aplicativo de graça, o melhor aplicativo de futebol pra celular, você confere, amanhã vai passar na TNT Sports, tá, gente? Mas você acompanha junto com o futebol, a segunda tela, legal pra caramba, totalmente de graça, você acompanha o... tudo do futebol, as transferências, as notícias, não perca tempo, tá de graça no primeiro link da descrição, um abraço para o pessoal do Anfute. Vamos lá! Você viu quem chegou aí? O Azees Olalekan Balogun, pra quem não se lembra dele, vocês lembram, uns tempos atrás, a gente gravou um vídeo, porque o nome desse cara surgiu no balanço financeiro do São Paulo no ano passado, e surgiu, causou uma rebuda, que esse cara, de onde surgiu esse cara nigeriano de 18 anos, o São Paulo tinha contratado, aí deu um problema burocrático, aí o contrato dele, apresentar, se apresentar só esse ano, bom, se apresentou, o moleque tem 18 anos, o contrato de empréstimo dele é até fevereiro de 2023, aí se o São Paulo quiser comprar, vai pagar cerca de 540 mil reais hoje, na cotação de hoje. O menino vem por empréstimo, o São Paulo foi disputar um torneio, foi convidado pra disputar um torneio de categorias de base na Nigéria, aí, bom, eu acho que esse mercado africano aí seria muito bom, tem jogadores fortes, bons lá, mas tem gente trabalhando pra ver isso, né, ir atrás do Grêmio, do Atlético Paranaense, até eu que sou mais bobo. Em todo caso, esse menino vem pro Sub-20, o time do Alex, e o Sub-20 está de férias, lembra que depois da Copinha a gente falou, é final de temporada, e agora os meninos estão de férias, voltam em fevereiro. Então vamos ver aí como é que é esse Balogum, esse AZS, assim, bom, a gente vai vendo aí, vou acompanhando, a gente fica de olho nele, eu tô sempre acompanhando o time de Sub-20, eu vou falando pra vocês, tá? Bom, o que mais? Falei do Balês, e aí surgiram umas informações hoje de um suposto interesse do Dinamo de Kiev nas joias de Cotia, no Sara, no Igor Gomes, no Nestor, porque o técnico brasileiro, o técnico gosta de brasileiro, e aí estaria interessado, mas só lembrando, não tem nenhuma conversa, não tem nenhuma negociação, e seria pra próxima na janela de transferências. O São Paulo acha que tem que segurar alguns jogadores, o Cazares acha que o Sara pode deixar um legado esportivo, lembrando que tem uma meta de grana pra bater de vendas, essa janela de transferência do São Paulo foi um fracasso, não vendeu absolutamente ninguém, em todo caso não tem nada oficial, não tem nenhuma conversa, não tem nenhuma proposta, mas teria surgido o interesse do Dinamo de Kiev e desses jogadores brasileiros da base aí, dos jogadores no Nestor, no Igor Gomes e no Sara. Aí tem Luan, tem aqueles meninos que a gente já sabia que estão com... que o São Paulo tem prioridade em vender. Também, em todo caso, tô acompanhando pra vocês, vou passando as informações que eu tiver aqui, tá? Sobre o time, o time encerrou as atividades, os preparativos pro jogo de amanhã contra a Inter de Limeira, e aí... alguém lembrou ontem nos comentários do vídeo, falando que os caras jogaram duas horas no domingo, aí folgaram segunda, folgaram terça, se reapresentaram na terça, quatro e meia da tarde, e hoje, quarta, já encerraram os preparativos. Aí não pode criticar, porque o jogador de futebol é muito coitadinho, né? Eles têm uma vida muito dura. Então encerrou, se ele fez os preparativos ali, treino de finalização, treino tático, barará, barará, e aí continuam de fora Patrick, Luan e Luciano, nenhuma novidade, não tem prazo pra voltar, ninguém sabe... talvez o Luciano seja o que volte mais rápido, não tem nenhuma previsão. E aí continuamos com as perguntas sem respostas. Já tem água na piscina? Alguns de vocês comentaram, ah, eu ouvi dizer que alguém falou, que não sei o quê, em resumo, o que eu apurei, ninguém sabe me dizer se tem água na piscina ou não, se colocaram água na piscina, e ninguém sabe me dizer também se tem fisioterapia para os jogadores, para esses três jogadores que ainda estão se recuperando. E muita gente perguntou do Valse, daqui a pouco eu falo dele, também está se recuperando sem prazo para voltar. Então todos os jogadores que estão no departamento médico, ou se recuperando de contusão, não no departamento médico, mas fazendo a transição ali, nenhum deles tem prazo para voltar, e eu continuo sem saber se tem água na piscina e se tem fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, caso esses jogadores queiram fazer fisioterapia dentro do próprio clube, em vez de pagar profissional fora. De lá, como o Daniel Alves pediu para fazer no final da gestão do Leco Leleco Leco Sem Caneco. O Rogério deve manter o rodízio e eu não me surpreenderia amanhã se o Rogério não entrasse em campo com o Alisson, com o Sara, nem com o Rigoni. Porque se é rodízio, tem que fazer rodízio, né? E esses três jogadores entraram como titulares todos os jogos do São Paulo. Sétimo jogo amanhã, todos esses jogos, os seis jogos, esses jogadores entraram como titulares. Então se existe a poupar, a média ali, a rodagem, não sei o que, eu não me surpreenderia se o Rogério se ele tirasse Sara, Igor Gomes e Alisson, que são os três jogadores que começaram jogando todos os jogos. Geralmente são substituídos, o Sara é o que menos sai, mas o Rigoni e o Alisson quase todos os jogos são substituídos, mas não me surpreenderia. Estou em dúvida, estou curioso para saber se o Jandrei continua como titular, mas acredito que vai fazer mescla, amanhã pode voltar o Miranda, não sei. Amanhã vai ter live antes do jogo lá, direto no Murumbi e na hora do intervalo a gente confere, vamos ver. Eu acredito que devem, esses três jogadores, não me surpreenderia se o Rogério Ceri tirasse esses três jogadores, Sara, Rigoni e Alisson pelo menos começassem no banco de reservas. O Sopolo apresentou um novo coordenador médico, se chama Fernando Fernandes, tá? Eu vou falar daqui a pouco porque o Belmonte mudou aquele discurso patético de ano pior, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Antes, só informações sobre a Inter de Limeira, a Inter, lanterna do grupo A com seis pontos, mas não se iluda, viu, porque o grupo é equilibrado e tem rodada hoje, agora são sete da noite, que o vídeo entra no ar, tem rodada hoje, então, nesse grupo, agora, antes de começar a rodada, o Corinthians é o líder com dez pontos em cinco jogos, o Agua Santa tá em segundo com sete pontos em seis jogos, o Guarani terceiro com sete pontos em seis jogos, e a Inter tem seis jogos, uma vitória, três empates e duas derrotas. Até agora, fez nove gols, sofreu dez, tem um saldo negativo de um. A campanha da Inter de Limeira é assim, empatou com o Santos em 0x0 na estreia, depois empatou com a Ponte Preta em 2x2, perdeu pro Ituano 2x1, ganhou do Botafogo 3x0 e perdeu de 4x1 pro RB Bragantino. Eu não acredito em jogo fácil, é aquele esquema, né, gente, vem, se defende, joga por uma bola, no contra-ataque, a gente tá acostumado a ver esse tipo de adversário quando vem jogar contra o Sofólia, a gente tem muita dificuldade de encarar esse tipo de adversário. Então, eu tô esperando um jogo dificílimo amanhã. O diretor de futebol Carlos Belmonte deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes porque eles falam muito pouco, né, eles falam, os dirigentes de São Paulo falam muito pouco e gostaria de mais informações, né, e ele falou de algumas situações importantes e eu queria falar pra você o seguinte, principal, disse que esse time que marca com o olho, lógico que ele não falou isso, mas eu tô falando, precisa de um volante e é uma prioridade um volante ou dois volantes de marcação ali, um primeiro volante. Falou sobre o William Rocha que o Portimonense fez uma contraproposta fora da realidade do clube, não tem uma, não tem negociação, as negociações estão paradas, então, reforço, disse que estão trabalhando em busca de um volante. E aí, falou sobre zagueiros, ah, zagueiros a gente tem os da base, tem não sei quem, e tem o Valsi que deve voltar. Como assim, deve voltar? O cara tá dois anos, mais de dois anos parado, como assim deve voltar? Vai voltar, não vai voltar? Então, deve voltar? Deve voltar, né? Tá aí pra voltar, já tá pra voltar, não tá? Dois anos parado, não entendi esse deve voltar. Muita gente tem esperança no Valsi, eu tenho esperança no Valsi, acho que ele é um bom zagueiro. X, deve voltar? Não, vai voltar, não tem um prazo ainda, mas tá em fase final de recuperação e tal, mas vai voltar, deve voltar. E aí, falou sobre as reformas Diz que quando o São Paulo, ele chegou na administração dele, tava 20 anos atrasado e que até o final do ano vai chegar pelo menos em condições de igualdade com os rivais. Diz que o São Paulo não tinha coordenador médico. Também não explicou muito essa função do coordenador médico. Diz que não tinha coordenador médico. O doutor Geló, o doutor Sanches, era o médico principal. Vai continuar sendo? Esse Fernandes aí vai ser chefe do doutor Sanches? É o cara que assume o departamento médico? Não sei, não ficou claro também. Ah, sumiu aí, sumiu. E aí, ele falou que tá tendo a troca, né, dos equipamentos de preparação física, que essa troca deve durar de três a quatro meses, e falou que tá fazendo análise de mercado de uma empresa espanhola, inglesa, e do Equador, pra fazer análise e tal, que essa empresa do Equador é usada pelo Palmeiras e pela CBF. E aí, o mais importante que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ele mudou aquele discurso patético, ridículo, de um cara que é administrador, que é um cara, um homem forte do futebol do São Paulo, que falou que o ano, que 2022 ia ser pior do que 2021. Eu lembro que eu falei aqui várias vezes, e repito outra vez, é um discurso ridículo, patético, de um cara, e esse discurso, olha, o ano de 2022 vai ser igual ou pior que 2021, é um discurso que eu tenho direito de fazer, é um discurso que você, aí do outro lado, sangue no zóio, tem direito de fazer, mesmo com a nossa indignação, porque a gente tá vendo. Mas um cara, um diretor de futebol, um homem forte do futebol, de um clube, tricampeão do mundo e tricampeão da América, o cara que pode, não só pode, mas como tem a obrigação de resolver, virar público e falar, olha, ano que é, eu tô na gestão aí, mas ano que vem vai ser pior, vai ser igual, é um absurdo esse tipo de discurso, é patético esse tipo de discurso, mas agora, pelo menos, ele mudou, antes tarde do que nunca, disse que, olha, empaçã que o torcedor pode esperar, até o final do ano melhor, que o ano vai ser melhor, até o final do ano, porque assim, é inacreditável, a gente, o nosso sangue no zóio, cobrando, é um negócio que me deixa, você imagina, eu gosto sempre de comparar as empresas, futebol com a empresa, você imagina assim, você trabalha, você tem um chefe, você trabalha na venda, aí você tem um chefe de venda, que é responsável, para fazer equipe bater meta, que vai contratar vendedor, que vai te dar condições, para os vendedores trabalharem melhor, você imagina, esse chefe de venda, chega para o presidente da empresa, e fala assim, ó, esse ano aqui, foi um lixo, esse ano aqui, a gente não vendeu nada, a gente só deu vexame, batemos uma meta, lá em janeiro, e já vai se preparando, viu presidente, porque o ano que vem, vai ser pior, você não manda embora, um cara desse, se você é dono de uma empresa, presidente de uma empresa, o seu gerente de vendas, que é responsável, por comandar uma equipe de venda, fala assim, olha, ô presidente, vai ser o pior, já vai se preparando, aí que a minha gestão, não espera muito não, não espera muito da minha gestão, que vai ser inacreditável, pelo menos ele mudou, esse discurso ridículo, você vai, esse tipo de discurso, é inconcebível, velho, é inconcebível, como é que um diretor de futebol, fala que o ano vai ser pior, o time lutou até a última rodada, para não cair para a segunda divisão, e o cara que é responsável, pelas mudanças, disse que vai ser pior, pelo menos ele mudou o discurso, estamos de olho, viu, seu Belmonte, no seu grande trabalho, que ele fala que trabalha, esses caras falam que trabalham no São Paulo, e só entregam um caminhão de tijolo no endereço errado, se eles estão trabalhando é isso, entrega um caminhão de areia, joga no lugar errado, descarrega no lugar errado, porque o trabalho não aparece, o trabalho não está aparecendo, disse que ele não gosta muito de mostrar que ele trabalha, é, eu estou percebendo que você não gosta de mostrar que trabalha, até porque o trabalho, para mim, você vê em resultado, e o resultado que a gente está vendo até agora, você me desculpa, bom, amanhã, tem live antes do jogo, 15 minutinhos, o jogo começa 9h30, 9h15, lá do direto do Morumbi, aí depois no intervalo, e o vídeo depois do jogo lá no Morumbi, porque eu volto ao SBT, fazer um período lá na madrugada, e aí de lá eu vou direto para o SBT, então a gente se encontra amanhã nas lives, lembrando, tem a loja do Barolo, www.lojadobarolo.com.br, os produtos do canal, se você quiser ajudar, o resenha está no ar, um programa muito bacana, já está no ar, e a camisa, quando a gente chegar, ontem eu falei 720, estou completamente louco, quando a gente chegar a 420 mil inscritos, a camisa nova, presente da São Paulo Mania, vai para um ganhador, para um inscrito do canal, que comenta, que deixa o seu like, que compartilha o vídeo, eu nunca pedi para compartilhar vídeo, compartilha aí nos seus grupos, e aí a gente se encontra amanhã, tá bom? Momento Maguiro, um abraço para o Márcio Nunes, e para a esposa Silvia, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, para o Seu Magalhães, e para toda a galera do, falou comigo no Instagram, o Seu Magalhães é uma figura, para toda a galera do grupo, Tricolores do Espião, não quis nem perguntar porquê, são lá de Fortaleza, e para o Papai João Antônio, e para os filhos Marco Auleno e Marco Antônio, são de Garça, aqui no interior de São Paulo, até que não ficou tão grande, vai, fiquei com Deus, gente, obrigado pela força aí, se inscreva, faça aquele procedimento todo, que eu tenho preguiça de falar, a gente se encontra amanhã, direto do Morumbi, aqui no Evai São Paulo, que é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, um forte abraço, tchau.